Olá, meu nome é Ângela Alianate, você está no meu canal Só no Quintal, seja muito bem-vindo. De livro de psicologia para o desafio Livrada 2020. E algumas pessoas, eu dei a sugestão, né, se vocês quiserem eu faço um vídeo, as pessoas se interessaram. Então cá estou, cumprindo com o prometido e gravando esse vídeo para vocês, para elucidar essas três formações que são independentes, mas parceiras no dia a dia de trabalho. Bom, vamos começar pela psiquiatria. A psiquiatria, ela é uma especialização do curso de medicina. Então, para ser psiquiatra, a pessoa precisa ser formada em medicina. Dentro do curso de medicina, existem várias cadeiras, por exemplo, otorrinolaringologia, infectologia, tem uma cadeira de psiquiatria. Mas quem quer seguir mesmo a formação de psiquiatra, precisa de uma especialização, porque trata-se de uma das especializações mais difíceis dentro do curso de medicina. E eu vou dizer para vocês por que que eu considero assim. Embora eu não seja formada em medicina, eu posso dizer para vocês que a maioria das especialidades, elas partem de protocolos, elas têm muito protocolo de ação. Dentro da psiquiatria, e daí eu coloco a dermatologia também como uma das especialidades mais difíceis na minha percepção, porque veja bem, o dermatologista não é só cosmético, principalmente a patologia. Ele vai ver as lesões ali no livro e quando ele vai ver no ser humano, ele vai ter que transformar aquela imagem para uma pele que é de uma cor diferente, de uma textura diferente e de uma qualidade diferente. Então é tudo muito difícil dentro da dermatologia. Eu considero uma das especialidades também com um bom grau de dificuldade. A psiquiatria também, porque a psiquiatria, fundamentalmente, ela trabalha com relato. Então ela não tem um aporte de exames que possam sugerir que ela está indo no caminho certo, a não ser o relato do próprio paciente e das pessoas que acompanham os familiares. Então veja bem, a não ser um caso assim, vamos supor, de um hormônio que esteja interferindo, ou, por exemplo, o lítio, quando é administrado e aí você precisa fazer um controle através do exame de sangue, o psiquiatra, ele não lida com uma gama de exames para dar esse aporte para ele no tratamento, para ver se está surtindo efeito. Por exemplo, ele não pode pedir um raio-x, uma ultrassonografia, tem muito pouca coisa que possa fazer. E os psiquiatras, principalmente psiquiatra infantil, é tão mais difícil que quem faz a função do psiquiatra infantil, muitas vezes, é o neurologista. Então o neurologista que vai atender os casos de TDAH, de transtorno obsessivo-compulsivo, e numa cidade de interior, às vezes, não tem esse psiquiatra, e o neurologista, ele faz esse papel. Mas a psiquiatria, ela é muito necessária, a profissão do futuro, e o psiquiatra é ele que vai administrar os medicamentos, somente ele pode fazer isso. O psicólogo não faz, o psicanalista também não faz isso. Bom, o psiquiatra, então, ele acompanha o paciente que tem uma doença mental, um transtorno neural, e ele administra os psicofármacos e acompanha a ação desses medicamentos para observar se eles estão surtindo efeito, no sentido de que eles acomodaram aquele sujeito no dia a dia, na convivência familiar, social, até mesmo do trabalho. Então, o psiquiatra é aquele que tem formação em medicina, administra medicamentos, ele tem uma ação diferente, ele trabalha em consultórios, em hospitais, mas ele não faz a terapia. Quem vai fazer a terapia? Ou o psicanalista, ou o psicólogo. Bom, para ser psicólogo, é necessário cinco anos de formação, e dentro desses cinco anos, é claro que a gente vai precisar estudar filosofia, sociologia, vai precisar estudar os transtornos mentais, a própria psiquiatria, temos cadeiras que vão falar sobre a intervenção psiquiátrica para a gente poder trabalhar juntos, saber os limites da nossa ação. E o curso de psicologia é um curso novo, como eu havia dito, ele foi regulamentado no Brasil em 27 de agosto de 1962. Então, ele é um curso muito novo. Hoje em dia, a psicologia largou muito o seu campo de estudo e de atuação. Já temos psicólogos dentro dos hospitais, no esporte, nas escolas, em situações comunitárias, em ações comunitárias, em psicologia clínica, dentro das empresas. Então, temos muito do trânsito, por exemplo, e também o psicólogo, além de fazer essas intervenções, ele tem a prática clínica dele. Só que assim, para você ser psicólogo, é muito importante você saber que a conduta de um psicólogo dentro de um consultório, é preciso que você tenha um perfil para isso. Então, o psicólogo pode fazer testes, ele não pode administrar medicamento. Os testes, só psicólogo pode aplicar. O psiquiatra não pode aplicar testes, o psicanalista não pode aplicar testes, só o psicólogo. E isso é um campo restrito aos profissionais de psicologia que cursaram a graduação em cinco anos de formação. Então, assim, as pessoas, ah, eu quero ser psicólogo e todo mundo tem aquela dica, não é, mas você vai ser um excelente psicólogo porque você sabe aconselhar. Não, um psicólogo não aconselha. Psicólogo não é aconselhamento, um aconselhador. Um aconselhador é o seu pastor, é o padre da sua comunidade, é o seu amigo, é um parente e se dá aconselho. O psicólogo não. O psicólogo ajuda você a elaborar as suas questões e ele não está ali para te julgar. Ele está ali para entender as suas questões, do seu ponto de vista e ajudá-lo a organizar o seu sistema da melhor maneira possível para que você convive em paz com aquilo que é presente. Existem muitas abordagens da psicologia e depois eu vou falar sobre isso. Mas, basicamente, para você entender a ação do psicólogo, o psicólogo, ele é um profissional regulamentado por um conselho, ele presta a sua obediência, a sua informação, ele se sujeita às leis da ética e da formação ditadas pelo seu conselho regulamentador. Ele tem um trabalho que é reconhecido por lei, então ele pode trabalhar na comunidade, pode trabalhar na empresa, pode trabalhar junto aos clubes esportivos, com os atletas, ele pode trabalhar nas comunidades, nos hospitais, nas escolas, enfim, em vários lugares. A psicologia hoje se ampliou muito. E o psicólogo, principalmente o clínico, é muito importante que ele se submeta ao processo terapêutico, para que ele não faça o que a gente chama de uma contra-transferência, que ele deposite. Por exemplo, eu sou uma mãe que perdeu um filho, mas eu também sou uma psicóloga, então chega uma pessoa que vai falar sobre esse problema, eu começo a chorar, porque aí eu pego a dor dela para mim. Não, a gente precisa ter um distanciamento ético para levá-la a elaborar essa questão, sem misturar as histórias. Então é preciso que você se submeta a um processo terapêutico. Eu sempre pergunto para os psicólogos, que eles não se comprometem com o processo terapêutico, eu digo assim, mas por que você não faz terapia? Você não acredita nesse processo? Porque é muito importante, é muito importante. Eu digo que é fundamental que um psicólogo se terapeutize também, porque senão ele vai fazer essas transferências, essas contra-transferências, e não vai ser um bom profissional para atender. Posteriormente eu vou fazer um vídeo para você, identificando quais são as características de um bom profissional, depois posso fazer um vídeo, quais são as abordagens, e enfim, eu posso fazer vídeos sobre psicologia. Eu só não posso falar aqui, num canal do YouTube, como que a gente faz para atender, porque isso pode cair em mãos erradas, né? Existem muitas pessoas oportunistas que acham que podem ser psicólogos sem formação, porque sabem dar um conselho. Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, então o conselho serve para a pessoa que está dando, não para a pessoa que está recebendo, né? Então vamos deixar isso claro. O psicanalista, embora os estudantes de psicologia tenham a psicanálise dentro da sua grade curricular, e muitos dos estudantes escolhem a psicanálise como abordagem terapêutica, para ser um psicanalista, você não precisa do curso de psicologia. Você precisa de uma formação que, em geral, leva dois anos e não é reconhecido pelo MEC. Então, ele não tem um conselho regulamentador. Então você diz assim, nossa, então a psicanálise é ser um pouco jogada? Não, para ser psicanalista é preciso ter um perfil e ser muito bom de interpretação de texto, como na psicologia, porque dentro da psicologia também, como na psicanálise, a gente trabalha muito com a palavra, muito com aquilo que a pessoa está trazendo e aquilo que tem por trás do que a pessoa está trazendo. Um exemplo. Ai, olha, fulano é tão fofoqueiro, aquilo me irrita. Isso significa que a pessoa também é fofoqueira, porque ela está vendo naquela pessoa um dos defeitos dela, que ela não consegue lidar. Então você tem que prestar atenção naquilo que é o discurso da pessoa. Bom, o psicanalista, ele precisa ser também muito bom de interpretação, assim como o psiquiatra e o psicólogo, e estudar toda a obra freudiana. Então são 23 livros, mesmo que ele queira ir para outra abordagem, por exemplo, Jungiana. Você pode fazer a psicologia analítica em dois anos também, com a formação teórica em Jung, mas você vai precisar ler Freud. Até porque Jung foi um discípulo de Freud, depois ele rompeu com Freud, criou sua própria escola de pensamento, mas está fundamentada em Freud. Então Freud precisa ser lido para a formação psicanalítica. A formação psicanalítica, ela então conta de dois anos, com uma abordagem teórica, uma abordagem prática. É preciso que o aspirante, a psicanalista, se submeta num processo com um psicanalista experiente, e isso custa muito dinheiro. A formação em psicanálise não é barata, não existe gratuitamente, e ele é muito difícil, é um curso muito difícil. Mesmo que a pessoa depois queira fazer uma abordagem em Lacan, ou em qualquer outro discípulo de Freud, seguidor de Freud, é muito caro. O curso não é nada barato, e em geral, os melhores, eles são das letras freudianas, a escola da letra freudiana. Então, a pessoa tem que submeter uma prova, e passar nessa prova, obviamente, trabalhar, e se for Lacan, tem que participar dos cartéis, enfim, é uma formação bastante complexa, não é nada fácil. Então, as pessoas pensam assim, ah, é psicanálise, tá aí, vou fazer a psicanálise, porque são dois anos só, eu não preciso fazer uma faculdade de psicologia de cinco anos, faço dois anos, mas não é fácil fazer esses dois anos de psicanálise, e a clínica psicanalítica é muito difícil. Não, não, existem muitos psicanalistas fraquíssimos, e muitos psicanalistas bons, como tem em qualquer profissão, psicólogos muito fracos, psicólogos muito bons, psiquiatras muito fracos, psiquiatras muito bons. Para você ser bom, é preciso, a demanda é grande, de estudo, de leitura, de interpretação, de submeter a um processo terapêutico, e ter vivência em várias áreas, e ter supervisão, que é muito importante. Eu, na minha prática clínica, eu tenho supervisão, eu tenho um professor que ele é meu supervisor, então, eu sempre junto os casos, estudo com ele, peço uma orientação, ele vê se eu tô indo no caminho certo, porque você tá mexendo com vidas, tá mexendo com a dor do outro, você tá mexendo com a dor humana, e nenhuma, nenhum propósito mercantil pode ser o maior propósito do que ajudar o outro. Quando você pensa em fazer psicanálise, ou psiquiatria, ou a própria psicologia, o primeiro propósito deve ser tirar o outro do sofrimento, e não ganhar dinheiro. ganhar dinheiro é sempre uma consequência de um bom profissional que executa um excelente trabalho. É sempre assim. Principalmente nessa área em que a propaganda que faz efeito é a boca a boca. É aquela propaganda que, ah, você conhece um bom psicólogo, conheço, fulano de tal, é um bom psicólogo, porque trata de fulano e a gente tá vendo um resultado bom, ou então, então assim, precisa ser estudioso, precisa ser atencioso, precisa ser um pouco distante do outro pra poder fazer essa elaboração sem fazer as transferências. é preciso que seja muito bom de interpretação de texto, que é pra você apurar a linguagem quando o seu paciente traz pra você a questão de uma linguagem presentificada, é preciso que você depure aquele discurso e veja o que é que tem por trás daquilo. Quando uma pessoa procura um consultório de psicologia, um processo dessa natureza, ele sempre leva aquilo que ele pode suportar, mas nunca é o processo total, ou seja, a questão em si. É sempre uma coisa que vai surgir depois. Então, sintetizando, são três formações independentes, uma, cada uma com um objetivo, são três formações que podem trabalhar de forma conjunta, muitas vezes o psiquiatra trabalha com um psicólogo e às vezes com um psicanalista e é importante saber que cada uma dessas profissões tem seus limites, tem suas limitações de atuação. Um psicólogo não pode intervir na área do psiquiatra, o psiquiatra não deve intervir na área do psicólogo e do psicanalista, o psicanalista é a mesma coisa. Então, saber dos limites da profissão, aquilo que é possível ser feito, aonde é a sua intervenção e ter consciência de que, como profissional, o primeiro propósito deve ser ajudar o outro ser humano. consequentemente, se você for um bom terapeuta, se você for um bom psiquiatra, se você for um bom psicanalista, você vai ganhar dinheiro. Mas isso é numa segunda instância, não na primeira. Tá bom? Então, deixe suas dúvidas aqui, me explique o que é que você quer saber e eu vou ter o maior prazer em lhe ajudar e fazer mais vídeos. Pode mandar suas perguntas e eu vou tentar elucidá-las nos vídeos aqui no quintal. Tá bom? Eu espero poder ajudá-los e espero que esse vídeo também tenha ajudado. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.